Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e rapaziada The Callisto Protocol, tá? Recebi aqui o jogo, né? Um pouco antes do lançamento, obrigado aí a galera E a gente vai jogar, né? The Callisto Protocol é aquele jogo, né? Que é dos mesmos criadores lá do Dead Space É um jogo de terror espacial, né? Que está muito bem contado, muito bem falado O jogo está sendo publicado pela Crafton, né? Que é lá do PUBG e tal Eu estou jogando a versão de Playstation 5 E vamos ver como é que está essa brincadeira Vocês sabem, quem me conhece Que eu não sou muito aí dos jogos de terror, né? Não sou, não é a minha Vamos ver se eu vou conseguir jogar aqui na boa e tal Mas pelo menos esse primeiro vídeo vai ter pra vocês Pelo menos esse primeiro vídeo vai ter pra vocês Meu Deus Aceito tudo, meus irmãos Aceito, aceito Está em português, né? É... Português do Brasil, legal É... Vamos jogar no médio, como sempre A gente tem um pouquinho de brilho aqui Só para um, né? Ficar escuridão profunda E vamos lá Começar a brincadeira E vamos lá Vamos ver Vamos ver Vê Tizendo Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Hurry! Warning! Inertial gravitas online. A ship está caindo! A moon está gravata! Estamos sendo pulled in! Vamos! Transfer flight control to my station! Transferring flight controls! This is bad, Jacob! Mayday! 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 This is UJC Charon! Returning to Callisto! Requesting emergency clearance! Negative, UJC Charon. You are not authorized for re-entry. Sorry, but I got no choice! Coming in high! Who's the anti-gravs? Already at maximum! We're not gonna make it! Yes, we are! Watch out! Hold on! Face for impact! Oh! Made it! I told you not! I told you not to worry! Max! Max! Hang on, buddy! I'm coming! Hang on, buddy! I'm coming! Hey! Hey! Whoa! Chico! Chico! Oh! I didn't... you... I didn't... you listen... listen! Hey, hey, hey! Come on! Come on! Come on! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! One life sign detected. Continuing search. Black iron security! You the pilot? Yeah. We him? He's gone. We'll just need the one. Okay. Uh... Get you out of here. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Don't I know it. Travel regulator is enabled. This is the first ship I ever lost. We were boarding by... Let go of me! Her! Her! She's the one who... Hey! Do your chance, cargo jockey. You do your job. You let me do mine, honey. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Whatever you say. Grab him, too. Hey! What are you doing? Hey! I didn't do anything! That's my house... That's my phone. No, no, no... I didn't get sick. I was looking after you. Oh no. Oh no, no, no... I was looking for you. I'm not looking for you! No, no, no... All you know is looking for you. I'm lying, my son, I'm lying. What are you looking at? Wyatt! Muito tarde para essa chave. Ok, ah... Inmates, não se falam se eles se falam. Eu sou Jacob Lee, não sou inmate. Você é inmate. 532-521. Você me apressa como Cap'n Ferris. Não, não, não. Eu só um piloto de carro. Eu fui atacado pela direita. Ela derrotou meu avião e ela matou o meu primeiro policial. Eu não me importo. Oh! Falando do diabo. Sua escolha. Toda sua escolha na sua vida te levou aqui. Para este momento. Para este lugar. O único lugar onde você realmente pertenece. Para encontrar o único coisa que sempre se esqueceu. Um propósito para a sua vida significativa. Este é o Warden Cole. E juntos, nós vamos encontrar esse objetivo. Bem-vindo para a prisão Black Iron. Eu adoro essa última parte. Me dá um descanso todas as vezes. Enda da linha. Descanso. E, amigos. Eu te mandei uma direita. Isso não é certo. Eu não perteno aqui. Eu não perteno aqui. Eu não perteno aqui. Você sabe que eles chamam Calisto a morte, Moon? M morte. M morte. Como você poderia ter sido se eu tivesse pesado daquele lugar. Eu quero dizer, merda. Mas, para o outro lado, você está morto. É hora que você se mudou. Porque você está se aproximando a um novo reino. Não. Meu reino. Não. Então, o que é que você está pegando lá, é sua vida antiga. Você tem que deixar isso. Porque sua nova vida... está completamente... em minha mão. Surpresa, dead man. Ok. Grabá ela. Vamos lá. Você está agora entrando Black Iron Prison. A divisão da UJC corrections. Proceda imediatamente para o inmate processamento. Ei! Stop! Espera. Espera. Não. Não. Você tem que... Inmate 532-521. Dr. Katelyn Merler, para o artículo 412 da UJC Penal Code, você vai agora estará encaixando... com um equipamento básico. Dr. Ele não está no sistema. Não sabemos... A equipamento básico. O que é? A equipamento básico? Não! Não! Você é um equipamento básico! Sim. Eu tento de exigir minha responsabilidade. Não tento de mexer. Isso só faz as coisas pioras. Não! F*** você! Ah! Ah! Ah!... Ah! 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 Uh! Doctor, ele está cotrancando. Injector? Um. À! Uh! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Mais um Eita porra Ué, o bicho fugiu? Esse bicho aqui não tem loot não? Não Então parece que esse jogo vai ter momentos que vai ser mais ação Porradaria, tem um momento que vai ser mais tensão assim Do jeito que eu tô vendo agora, né? Isso Créditos Beleza Cara, eu acho que era pra estar tendo áudio desse cara que tá falando Mas não tá saindo, não sei bem porquê Mas tá aleijando, pelo menos a gente consegue identificar Ó, um baú Instituto de saúde, crédito, legal ád para falar Filho Tanto Tanto Vai M Are Wealthy OK Tanto 데 Olha o lugar pra se equipar Ele vai arrumar uma arma Fogo Rapaz Nossa Nossa Área securada, mudando para o centro médio Então além de tudo a gente provavelmente vai ter que lidar com esses robôs aí insanos Passe de fininho pelas unidades de segurança Tem uns monstros aqui Passe de fininho Unidade de segurança branca, ativo Pessoas, eles não podem nos atingir Sistemas de armas online Sistemas de armas online Sem movimento detectado Caraca, muito maneiro a voz do robô aí Eu não deixo ele ver Sistemas de armas online Caraca para as signatures de core ativos Resumindo a procura Eita porra É Eu achei que a porta dava para um lugar que o robô não me achava mais Caraca, vagabundo sem perna Sistema Unidade de segurança branca, ativo Para lá e para cá E aí Mais um baú aqui Abri o baú né Como no Eita porra Eita porra Que que é isso Credo Que que é isso Gente Pô o baú pegadinha O cara aqui sem cabeça Tá tranquilo né Lugar bom Que que é isso Que que é isso Isso pode ser útil Fusiva de portão Gravação daquela médica Ah, para cima para abrir o inventário Caraca, maneiro o inventário né Aí por exemplo aqui eu posso botar Cara eu vou aqui, mas você viu ali que tinha um negócio ali atrás O negócio que eu tirei o fusivo então eu Apaguei tudo Tá bom Tipo aqui né O robô não sei onde está Para cá, tá vendo, o que que é isso aqui Ah, mais um G1 Tô de saúde Nada, nada Olhar né Se a exploração Te recompensa direito Você fica animado a explorar Né Isso é uma coisa que muitos jogos não fazem bem Bom, rapaziada Eu vou passar por essa porta e eu vou terminar tá Eu, já foram 40 minutos de vídeo Eu achei muito, muito maneiro o Calixto Protocol Vou zerar com certeza Por enquanto tá legal Vamos ver como é que avança Como é que se desenvolve esse jogo Ó, vamos matar esse diabo aqui Ou morrer, eu não sei Bicho tá pegando fogo em Tem que pegar a questão da esquiva Que eu não Tô com uma empurrada, toma Toma Bicho pegando fogo irmão, ó a minha vida Foi pro inferno Mas vamos usar aí o negocinho né Quase que eu morro É, o jogo não é fácil fácil não tá O jogo não é fácil Os bichos batem muito forte e são Relativamente resistentes, então Tem que ficar ligado Com isso Bom, rapaziada eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E clicar no gostei Até a próxima galera Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau